Terei por lá Segredos de um caminhão Estradas que podem gerar Não diga que eu me perdi Não mande me procurar Cidades que eu nunca vi São casas de braços Pra me amadalhar Passar com passos dias Se o calendário acabar Eu faço contar o tempo Outra vez sim Tudo outra vez já faz Eu faço contar o tempo Obrigado.